Pessoal bom dia, vamos fazer hoje aqui ó, mandando a teta doce de mamão verde com coco ok, mamão verde com coco vamos fazendo o processo aí, depois eu mostro a vocês aí como é que vai ficar, ok aí aqui eu vou rapar o cortar mamão, rapar rapar o coco, vamos fazer aí, vamos que vamos, passo a passo aí pessoal, estou rapando mamão aqui ó rapando aqui é diferente eu sei que é diferente, não é contra não, ok, está aqui ó estou rapando, ficando as trinchinhas aqui, depois vou rapar o coco para começar aqui o trinete ok, daqui a pouco a gente vai para o vidro ficar muito grande pessoal, eu terminei de rapar aqui os três mamão dois mamão, rapei dois mamão aqui ó eu terminei de rapar deu essa bacia aqui de carne tá vendo ó, agora eu vou voltar para ferver está no fogo para ferver que é para tirar o leite pessoal tem que tirar o leite aí dá para ferver aqui agora está vendo aí, continue ó está botando fogo ali lavar a mão aqui aí pessoal, coloquei agora vou botar para escaldar aqui vou botar para escaldar aqui botei para escaldar mostrando eu tiro ele, corro quando eu tiro eu vou mostrar para vocês aí como é o processo aí pessoal, está bom, o fogo já está vindo aqui ó já está escadei, escadei ó está vendo aí ó está escaldado, agora eu vou tirar do fogo aqui ok, para escorrer para preparar o doce aí pessoal, está aí ó deixar escorrer se eu lavar com água vai tirar o gosto de mamão deixa eu botar água fria aqui, ok se eu botar água fria vai tirar o gosto de mamão vai deixar escorrer aí para a gente preparar o rapar o coco para começar o processo aí pessoal, estou rapando o coco aqui ó para fazer o doce olha os dois gatos atrás de coco para comer olha aí ó os dois ó enquanto eu não der aí os dois ele não sai perto de Deus não, está vendo? vai para a gente para dar os dois aí ó eu tenho que ir para um aí o outro não come não, só come se der o outro aí ó é só a do cato só a do cato, não tomo o outro não, está vendo? está aí os dois comendo coco olha aí é chimbinha e quarenta chimbinha e quarenta chimbinha é isso aqui e quarenta é isso aqui ó são dois comendo de coco se a mamãe for fazer aqui no coco ele joia, ele joia quer comer eu vou enrapar o coco agora para fazer o doce que não deu tempo para fazer ontem, fazer hoje chimbinha chimbinha para cima chimbinha aí estou comendo mas aquele menino lá de baixo aí pessoal, eu estou na teta, eu botou um quilo de açúcar e eu vou fazer na teta agora já estou aqui em d'água tem que em d'água aí, vai melhorar vai derreter o açúcar vai derreter o açúcar vai derreter o açúcar aqui está aí ó aqui tem dois cocos ó arrapei dois cocos já e dois mamão está ali ó aqui é a carne do coco e aqui é o mamão está vendo? os cocos estão aqui arrapados ó pode sempre dizer que é mentira do Matuto está aí ó arrapei dois cocos está vendo aí? olha aí pessoal, nós agora vamos derramar o coco já? o açúcar está bom já D'água? já bota o peixe aqui o açúcar é o coco aí é o coco pessoal está botando o mamão está botando o mamão é dois mamão é dois mamão aqui ela disse que botou aí dois mamão ó está aí ó deixou o açúcar derreter agora está botando aí, botou dois mamão aqui no na abacaceira dela aí na caçalora está aí ó é o coco também dentro é o coco agora não, deixa você ver aqui aí ó ela disse que o coco agora vai deixar conzear o mamão né mãe? é vai deixar conzear o mamão para depois botar o coco aí aí pessoal ela vai botar o coco agora vai D'água, bota o coco aí está vendo agora botou o coco eu sou o secretário dela aí ó vai mexer está vendo aí ó D'água acabou de botar o coco está aí o coco mexendo aí no fogãozinho de lenha dela sossegada está aí está aí o doce de mamão com coco pessoal doce de mamão verde com coco está aí ó e doce de mamão só presta com coco foi doce de coco e dois mamão ok? deu mamão dá o quê? deu um quilo cada um mãe? deu não deu? deu um quilo de mamão e um quilo de de coco não é isso? aí pessoal agora o segredo aqui agora é mexer ok? agora eu vou mexer por aqui dá o grau aí o grau quem deu ditado está aí ó panela de doce de mamão está aí ó aí pessoal o doce já está mexendo cozando na teta está aí ó deixa feijar mais deixa feijar mais na teta feijar mais na teta está feijando aí ó está feijando é isso aí olha pessoal ela vai botar cravo do reino está vendo aí ó para ficar gostoso aí o tempero do ó aí o tempero é esse né D'ána Teta tempero para dar o gosto do doce cravo do reino aqui é o cravo ralado olha pessoal cravo ralado viu ela botou o queijo ralado depois a gente bota bota mais um um talinho dele inteiro para ficar bonito dentro do doce olha pessoal está vendo aí ó aí a D'ána Teta viu está aí botou um pouquinho de cravo do reino vai ficar bom D'ána Teta está jóia olha aqui agora é o cravo inteiro agora ela vai botar o cravo inteiro pessoal olha aí ó aí a doceira velha aí ó aí muito bom muito bom mesmo aí eu preparo do queijo do do doce de mamão verde com coco tá bom está quase boa tirar já não está? deixa a ferver mais ferver mais toma um pouquinho de cravo aí 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 é o fogãozinho dela aí tem uns negocinho em cima canela aí é o forno dela assar bolo e por aí vai aí é o chaminé olha o chaminézão aí para jogar a fumaça no mato se eu laço até o velho eu laço aí laçar o velho quando já estiver fazendo raiva aí pessoal já está ferrendo já está bonito aqui um cheiro danado um cheiro que você não imagina no cravo o cheiro do cravo é bom demais aí aí pessoal o doce aqui está pronto agora eu vou tirar para a mamãe que está vazia ali vamos que vamos olha que coisa linda dá aqui olha que coisa linda dá olha aí pessoal está tirando ela vai tirar começa a tirar aí está vazia perto dela troca uma porra daqui da outra tira lá para o dele não vai passar não viu o cheiro está grundo o cheiro papai está já está aqui para comer doce papai olha aí ó não vai dar não vai para comer o doce mas mais ele consegue não vai comer doce não vou botar uma bacia dessa pequena e depois bota o resto para cá é vá aí pessoal o doce foi esse aí rendeu essas porções todinha aqui ó aqui é de mamãe da doceira porque eu sou de aberto e não como muito ela disse que é de aberto e não como muito ok aí vai aquela bacia para o meu amigo Gilvan Rinaldo e família e a minha sobrinha Tereza também aquele abraço Tereza olha o doceiro que você pode comer também vai barba ok e a todas as doceiras do Brasil aí e do mundo alguém fica doce com Deus e até o próximo vídeo dá um abraço aí para a doceira do Brasil aí é doceira do Brasil não manda Deus não viu mas eu sou doceira olha aí ó eu sou da família de cozinheiros esse aqui é o doce de mamão com coco ok pessoal aí é isso aí fica todos com Deus e até o próximo vídeo até o próximo vídeo é o próximo vídeo